Olá a todos, chegamos a mais uma quinzena e a Epic traz um conjunto de Assets gratuitos para nos auxiliar com a Unreal Engine através do Fab, seu novo Marketplace Universal de Assets. Lembrando que agora os Assets gratuitos são oferecidos duas vezes por mês com três itens em cada parte, mas o tempo para resgatá-los é mais curto. Vamos conferir os destaques deste mês. Começando com o Newtonian Fallen and Momentum Damage System, que oferece um sistema inovador em Blueprints para cálculo de dano por queda. Projetado para funcionar com qualquer personagem ou outros Palms de forma simples e eficiente. Ele apresenta dois modos distintos, o sistema simples de dano que aplica danos com base na altura da queda e o sistema avançado de dano baseado em movimento que eleva o realismo a outro nível. Utilizando conceitos de física, o sistema avançado calcula as forças G experimentadas pelo jogador durante a queda ou colisões. Na física, as forças G representam a aceleração gravitacional que um corpo experimenta em relação a seu peso. Por exemplo, em uma queda livre, a força G é próxima de um G, que corresponde à gravidade terrestre. Mas ao desacelerar rapidamente, como ao atingir o solo ou colidir com o objeto, essa força aumenta drasticamente, podendo causar danos proporcionais ao corpo em questão. Com esse sistema, o dano é calculado com base no excesso de forças G suportado pelo jogador, permitindo resultados extremamente realistas e versáteis. Isso abre muitas possibilidades, como calcular o amortecimento de quedas em volumes d'água, calcular plataformas de saltos seguras, ou mesmo aplicar danos quando o jogador é arremessado contra a parede. Esse sistema é completamente customizável no seu blueprint e transforma a maneira como o dano por desaceleração é tratado, oferecendo precisão física e uma experiência muito mais imersiva para seus jogadores. O Old Office Modular é um pacote completo que oferece mais de 160 modelos realistas cuidadosamente desenvolvidos para criar ambientes de escritório com um visual autêntico e imersivo. Entre os itens disponíveis estão móveis, janelas, tetos, paredes, elementos decorativos e muito mais. Todos com um nível de detalhe impressionante. A cena apresenta uma atmosfera sutil de fadiga e de lapidação. Ideal para projetos que exigem um toque de realismo, como ambientes abandonados ou desgastados pelo tempo. Com um sistema modular flexível, o desenvolvedor pode montar sua própria sala facilmente ajustando cada detalhe do ambiente. Além disso, a personalização é uma peça-chave do pacote. A maioria dos materiais conta com parâmetros ajustáveis como cor, textura, rugosidade e detalhes normais, permitindo modificar superfícies como parede, pisos, tetos e móveis com total liberdade criativa. Seja para cena de jogos, visualização arquitetônica ou experiências interativas. O World Office Modular oferece uma base robusta e cheia de opções. Mais um grande asset de qualidade que fomos presenteados. Por último temos o Modular Japanese Architecture Pack. A FAB veio para universalizar a utilização e compartilhamento de assets da Unreal Engine e na Unreal Editor para Fortnite em um só lugar. A engine está cada vez mais próxima do seu jogo principal, então provavelmente esse pack também veio por conta da nova temporada de Fortnite, que trouxe fortes inspirações da cultura japonesa. O pack surge como uma solução ideal para desenvolvedores que desejam criar cenários temáticos autênticos e detalhados. Oferecendo ferramentas com peças para construir edifícios japoneses com interiores e exteriores funcionais. Permitindo adicionar quantos cômodos e andares forem necessários. Além de oferecer inúmeras opções de personalização, a modularidade do pack permite uma liberdade criativa excepcional. Possibilitando a criação de layouts variados e únicos para atender qualquer tipo de projeto. Além disso o pacote se destaca pela atenção aos detalhes. Como as storage papers transparentes e opacas, elementos icônicos da arquitetura japonesa tradicional. Ele é projetado para funcionar perfeitamente em diversas versões da Unreal Engine. Um ajuste simples para garantir uma iluminação interna adequada mesmo com o uso do lúmen. Todos os modelos incluídos utilizam malhas estáticas com LODs. Mantendo um ótimo desempenho sem a necessidade de recursos avançados como o Nanite. É isso pessoal, não deixe de garantir os assets desse mês. Eles podem ser bastante úteis futuramente. Para baixá-los gratuitamente, basta acessar o site da Fab e encontrar os 3 packs que mostrei anteriormente. É só clicar para comprar, baixar e adicionar o seu projeto pelo layout da Epic Games. Como indicado pela própria Epic Games, temos até o dia 31 de dezembro para adquirirmos esses assets para nossa biblioteca. E é quando os assets da próxima quinzena chegarão. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho